Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma, sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá Se avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do boldim Chamei os criar pra base, vai rolar chuva de lim De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá-por-vapos De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá-por-vapos De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá-por-vapos Se avisei, não se envolve no meu papo, não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer, agora o que eu posso fazer eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher, toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do boldim, chamei-os criar pra base, vai rolar chuva de lim De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá-por-vapos De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá-por-vapos De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá-por-vapos E aí